Chegou tubarão bebê com o predador dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão Papai aumenta o volume da 62 Assim bom dia princesa Por favor senti na glória Todos seus desejos realiza firme e forte Sei que tu se amarrar quando vê o topo de pote Até pego o topo e eu tô toda poste Mas é novinho, é de boa, é quebrada Não tá no forte ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar em casa Vai fumar um pé que vai ficar muito nombrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse tema do sapato Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão Mas é novinho, é de boa, é quebrada Não tá no forte ligando pra nada Faço o que eu quero, minha vida é uma massa Se tu quiser eu posso te levar em casa Vai fumar um pé que vai ficar muito nombrada Vai beber o uísque, vai querer sentar na vara Vai lembrar de mim em plena toda madrugada Eu posso ativar esse tema do sapato Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão Aí papai, a toaça do pendrive Em nome de Bacon Produções Explodiu, é pra bater no paredão Chegou tubarão, bebê, o predador dos paredões Aumento o volume do paredão no 62 Deixa o som esbancar papai Tá ligado, é? Assim ó Tô de olho na novinha, famosinha Lá no Insta, dá licença Aqui novinha, escute o que eu vou falar Você é uma delicinha Te acompanho lá no Insta E se não for pedir muito Por favor, deixa eu sarrar Sei que você é famosinha Te acompanho lá no Insta Tu postou stories Caixa vai pro cara Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te sarrar Peço pelo velho Deixa eu te sarrar Peço pelo velho Deixa eu te sarrar Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço pelo velho Deixa eu te sarrar Tô de olho na novinha, famosinha lá no Insta Dá licença aqui novinha, escute o que eu vou falar Você é uma delicinha, te acompanho lá no Insta E se não for pedir muito, por favor, deixa eu sarrar Sei que você é famosinha, te acompanho lá no Insta Tu postou stories, caixa vai pro cá Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço por favor Deixa eu te sarrar, peço pelo velho, deixa eu te sarrar Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha, peço pelo velho, deixa eu te sarrar Chegou o tubarão, bebê, o predador dos paredões Bota do barama, toca no paredão aí papai, aumenta o volume no 62 de discussões pra cara Assim ó Depois que a gente terminou, eu já peguei várias bandidela Tentou me explanar e me ajudou, foi mais ainda Mal sabe que as amiguinha dela vive danissim Esse ranço que ela tá, é só saudade da minha Depois que a gente terminou, cê tá sendo mal comida Tentou me explanar, no rosto da tosa amiga Sem querer te afrontar, já comi a maioria Esse ranço que cê tá, é saudade da minha Com o meu stories do Instagram, é só bunda e peito Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Com o meu stories do Instagram, é só bunda e peito Chegou o tubarão, bebê, o predador dos paredões Depois que a gente terminou, eu já peguei várias bandidela Tentou me explanar e me ajudou, foi mais ainda Mal sabe que as amiguinha dela vive danissim Esse ranço que ela tá, é só saudade da minha Depois que a gente terminou, cê tá sendo mal comida Tentou me explanar, no rosto da tosa amiga Sem querer te afrontar, já comi a maioria Esse ranço que cê tá, é saudade da minha Com o meu stories do Instagram, é só bunda e peito Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Tô zero segredo, depois que eu fiquei solteiro Com o meu stories do Instagram, é só bunda e peito Chegou o tubarão, bebê, o predador dos paredões Em nome de Beigo Produções, explodiu em Chegou o tubarão, bebê, o predador dos paredões Bota o do barbo tocar no paredão, é papai Aumento o volume no 62 e deixa os sons espancar Assim ó, ela me deixou pensando que eu ia chorar Que eu ia desleixar, que eu ia correr atrás Só que porra nenhuma eu vou é viver a vida Tô aqui em Maceió, curtindo com as tuas amigas Ela senta, kika, 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 kika Ela senta, kika, 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 kika Ela senta, kika, 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 kika Fala aí que eu tô sofrendo, agora pra tuas amigas Fala aí que eu tô sofrendo, agora pra tuas amigas Alô, carreta, do Hulk, Sandro, pressão Gol putão, um no supapo, um no trovão azul Vamos juntem Chegou o tubarão, bebê, o predador dos paredões Assim ó, ela me deixou pensando que eu ia chorar Que eu ia desleixar, que eu ia correr atrás Só que porra nenhuma eu vou é viver a vida Tô aqui em Maceió, curtindo com as tuas amigas Ela senta, kika, 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 kika Ela senta, kika, 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 kika Ela senta, kika, 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 kika Fala aí que eu tô sofrendo, agora pra tuas amigas Ela senta, kika, 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 kika Ela senta, kika, 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 kika Ela senta, kika, 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 kika Fala aí que eu tô sofrendo, agora pra tuas amigas Alô, carreta, do Hulk, Sandro, pressão Gol putão, um no supapo, um no trovão azul Vamos juntem Em nome de bacon, produções Explodiu, hein? Ligue em contratos E ha 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 Atenção, atenção, meus queridos donos de paredões Do meu Brasil, aumento o volume do paredão Do 62, que agora eu vou fazer a mulherada balançar E aí, tipo, barão, bebê O predador dos paredões E ha 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 Assim ó, eu vou testar a sua coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Eu vou testar sua coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Prepara, prepara e joga, joga essa rava pra gente Prepara, prepara e joga, joga essa rava no pente Prepara, prepara e joga, joga essa rava pra gente Sei que eu não fui nos paredões, papai, tem tudo que é paredão, papai Prepara, prepara e joga, joga essa rava pra gente Prepara, prepara e joga, joga essa rava no pente Prepara, prepara e joga, joga essa rava pra gente Prepara, prepara e joga, joga essa rava no pente Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão, papai Atualiza teu pendrive Tá ligado, né? Assim, ó, em nome de bem com produções Explodiu, hein? Liga e contrate Eu vou testar sua coordenação e o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Eu vou testar sua coordenação e o clima vai ficar quente Agora vem novinha fazer o aquecimento pra gente Prepara, prepara e joga, joga essa rava pra gente Prepara, prepara e joga, joga essa rava no pente Prepara, prepara e joga, joga essa rava pra gente Isso aqui é o novo hino dos paredões pra bater em tudo que é paredão e papai Toma, prepara, prepara e joga, joga essa raba pra gente Prepara, prepara e joga, joga essa raba pra gente Prepara, prepara e joga, joga essa raba pra gente Prepara, prepara e joga, joga essa raba pra gente Isso é o tubarão pra bater em tudo que é paredão e papai Atualiza teu pendrive Tá ligado, né? Assim, ó Em nome de bacon, produções Explodiu, hein? Livre e contrate É o pica-pau no beat, pô Fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou, tubarão bebê O predado dos paredões É a a a Band da novinha que raspa xeracalace Band da novinha que raspa xeracalace Quica no cacete Essas novinhas de 18 eu não tô perdoando nada Agora que tão de maior, volto pra sentar na fala Toma, 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 toma penetrado Toma, 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 penetrado a sua safada Vou peredrano, vou peredrano, vou peredrano Vou peredrano, vou peredrano, vou peredrano Rota o tubarão e pica-pau no misto, é batendo palendão e papai Toma, 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 toma Toma, toma Comendo bocheta De treta em treta Comendo bocheta É o pica-pau no beat, pô, fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou, tubarão bebê, o predado dos paredões É, ha, ha, ha Bom é de dar novinha que raspa xeracalace Bom é de dar novinha que raspa xeracalace Quica no cacete, quica, quica no cacete 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 Essas novinhas de 18 eu não tô perdoando nada Agora que tão de maior, volto pra sentar na fada Toma, 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 penetrada Toma, 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 penetrada sua safada Vou peretran, vou peretran, vou peretran Vou peretran, vou peretran, vou peretran Vou peretran, vou peretran, vou peretran Bota o tubarão e pica palomis pra bater no palendão, hein papai Toma, 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 toma É o pica palomis no bicho, pô Fazendo as novinhas arrastar a tabaca no chão Chegou, tubarão bebê, o predado dos paredões Rizom divulgações, é moral de Andaraí, Bahia Chegou, tubarão bebê, o predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no seu paredão, aí papai Aumenta o volume do 62 Eu tô na beira da praia, calor de 40 graus Hoje ninguém me segura, hoje eu vou tacar-lhe pó Uma loirinha gelada e uma morena do rabetão Eu solto os graves, solto os médios da porra do paredão E elas vai no chão Elas vai no chão De barquinha, de biquíni, pinando seu rabetão E elas vai no chão Elas vai no chão De barquinha, de biquíni, pinando seu rabetão E elas vai no chão Elas vai no chão De barquinha, de biquíni, pinando seu rabetão E elas vai no chão Elas vai no chão De barquinha, de biquíni Isso é o tubarão, bebê Alô, parceiro Vinicius Santana Avisa que o tubarão feste Santana Multimarcas Alô, parceiro Betinho Céu É o dobrão, rei das joias Somos divulgações O moral de Andaraí e Bahia Eu tô na beira da praia Calor de 40 graus Hoje ninguém me segura Hoje eu vou tacar lipó Uma loirinha gelada, uma morena do rabetão Eu solto os graves, solto os médios da porra do paredão E elas vai no chão Elas vai no chão De barquinha, de biquíni, pinando seu rabetão E elas vai no chão Elas vai no chão De barquinha, de biquíni, pinando seu rabetão E elas vai no chão Elas vai no chão De barquinha, de biquíni, pinando seu rabetão E elas vai no chão Elas vai no chão De barquinha, de biquíni Isso é o tubarão, bebê Nome de Beco, tu só isso Explodiu, hein? Rizom Divulgações Chegou para o bebê O predador dos paredões E ha, ha, ha Bota o tubarão pra tocar no paredão aí, papai Tá ligado, né? Assim tão simplesmente Totalmente, ela é muito gada Totalmente, toda dominada Inocente, ela não tem nada Sai da área dos boys, mas se envolve com os quebrados Então confessa pra si mesmo que tu gosta de balado Tô observando Você vem jogando e a cinturinha vem quebrando Vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando分鐘 Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Vem quebrando Então confessa pra si mesmo que tu gosta de balandro Observando Você vem jogando e a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando Vem quebrando Vem que, vem que Vem quebrando Amor parceiro Vinicius Santana Avisa que o tubarão veste, Santana não te marca Amor parceiro veste no céu, dá o dobrão, renda joias Simplesmente ela é muito gata Totalmente toda turbinada Inocente ela não tem nada Sai da área dos boys, mas se envolve com os quebrados Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malado Tudo observando Você vem jogando e a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando Vem que, vem que, vem que Vem que, vem que, vem que Então confessa pra si mesmo que tu gosta de malado Tudo observando Você vem jogando e a cinturinha Ela vem quebrando, vem quebrando Vem, vem que, vem que, vem que Vem que, vem que, vem que Chegou um barão, bebê O predador dos paredões Chegou o tubarão, o predador dos paredões Isso é o EP de fim de ano do tubarão Pra bater em tudo que é paredão aí papai Avisa que chegou o verão, vou ligar meu paredão Pras novinha de biquíni descer com copão na mão Tudo, tudo liberado, vem você sua amiguinha Jogue esse rabetão ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta, ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta, ao som da flautinha Eu disse vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta, ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta Isso é o EP de fim de ano do tubarão Pra bater em tudo que é paredão aí papai Avisa que chegou o verão, vou ligar meu paredão Pras novinha de biquíni descer com copão na mão Tudo, tudo liberado, vem você sua amiguinha Jogue esse rabetão ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Eu disse vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta, ao som da flautinha Vai, senta, desce e vai novinha Vai, senta O nome de Ben Comproduções Explodiu, hein Rizão, divulgações Chegou o tubarão, bebendo o predado dos paredões Bota o tubarão pra tocar no paredão aí papai Eu cansei da desilusão, eu quero aproveitar Agora eu tô solteiro, o Rick vem me ajudar Ela não presta pro amor, só prestava pra aceitar Puta, puta que pariu, Rick, vou ter que te falar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Ela não presta, Rick, vou ter que te falar Só presta pra aceitar Só presta pra chupar Presta pra aceitar Ela não presta, mordão Vou ter que te falar Ela não presta, mordão Vou ter que te falar Só presta pra aceitar Só presta pra chupar Só presta pra aceitar Alô, parceiro Vinicius Santana Avisa que o tubar não vê se senta no multimarcas Alô, parceiro Betinho Cel É o dobrão, renda joias E som divulgações O moral de Andaraí Bahia Eu cansei da desilusão Eu quero aproveitar Agora eu tô solteiro E que vem me ajudar Ela não presta pro amor Só prestava pra aceitar Luta, puta que pariu Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Ela não presta, Rick Vou ter que te falar Só presta pra aceitar Só presta pra aceitar Só presta pra aceitar Ei, gordão Ela não presta, gordão Vou ter que te falar Ela não presta, gordão Vou ter que te falar Só presta pra aceitar Só presta pra aceitar Tô tenta pra sentar, tô tenta pra sentar O que vem com produções, explodiu hein Alô carreta do Hulk, saneiro pressão Ando supado Quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor reumar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor reumar Então deixa Miriam dançar Então deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa na presença de meu bar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar A presença do Senhor reumar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Eu quero ver os irmãos adorar Na presença do Senhor Jeová Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Subir o monte para buscar Na presença do Senhor Jeová Deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa na presença de Jeová Deixa Miriam dançar Deixa Miriam bailar Deixa Miriam dançar Deixa na presença de Jeová Rizão Divulgações